Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou passar pra vocês dois sites incríveis pra que vocês possam utilizar pra melhorar a qualidade das suas imagens ou mesmo remover aí as marcas de água quando você quer uma imagem e ela vem aí com essas escritas. Então eu vou ensinar pra vocês como fazer isso de forma gratuita. Bom pessoal, então aqui eu selecionei duas imagens e aí é super simples eu vim aqui, né, com o botão direito e salvei ambas as imagens, tá? Elas já estão salvas aqui na minha pasta do computador então por isso eu não vou salvar novamente. Bom, então os dois sites que eu quero indicar pra vocês são esses aqui, ó, o Piscali Media que ele faz aí o carregamento e transforma as suas imagens e a qualidade da imagem Bom, então aqui eu salvei essa imagem dessa fadinha e aqui eu abri elas pra vocês visualizarem, ó tá vendo que quando eu aproximo a qualidade da imagem não tá adequada e ela tá cheia aí de pixels, né, que são esses quadradinhos que formam aí uma imagem digital então não tá legal a qualidade. Então depois que eu tô aqui no site a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui em enviar imagem vou selecionar a nossa fadinha e aqui, ó, ela já vai fazer o carregamento aqui de forma automática ó, tá processando aqui a nossa imagem e aí aqui eu já consigo visualizar, ó, a qualidade que foi alterada e ampliada com a IA tá vendo a diferença da original e da criada por IA e aí depois é só vir e fazer o download dessa imagem download concluído, eu vou abrir aqui pra vocês visualizarem e olha aqui como que a qualidade ela já melhorou bastante, tá em relação a nossa primeira imagem, olha aqui a diferença dessa imagem pra essa imagem, tá com uma qualidade muito, muito, muito melhor e outro site incrível que eu quero passar pra vocês é esse aqui, ó Walter Make Remove.io ele é um eliminador de marcas d'água em, né, formatos de linha então aqui também é muito tranquilo eu venho aqui em subir imagem vou selecionar a imagem que eu quero, né desenvolver, que é essa aqui do dragãozinho ó, ele já tá subindo aqui a minha imagem e olha aqui a imagem que ele transformou pra mim literalmente sem nenhuma marca d'água, ó então a diferença com a marca d'água e sem e aí aqui é só clicar também em descarregar ó, fez o download aqui da minha imagem sem a marca d'água então literalmente são dois sites incríveis que vai facilitar na hora da sua criação bom pessoal, o vídeo de hoje é esse eu espero muito que vocês tenham gostado se gostou não deixe de dar o seu like, de curtir, compartilhar porque você me ajuda muito aqui no canal eu tô ficando por aqui, um super beijo e tchau, tchau